Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos ao TTI News do mês de Agosto. E vamos lá, então, conferir todas as novidades. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, em primeiro lugar, vamos falar na nossa grande conquista, que são, finalmente, os 100 mil subscritores aqui do canal. 100 mil inscritos. Foi no dia 10 de Agosto que conseguimos alcançar esta meta à muito esperada, pois somos, finalmente, mais de 100 mil Tolkien Talkers. São mais de 100 mil Tolkien Talkers que acompanham aqui o nosso trabalho. É incrível, nós estamos muito felizes e só podemos agradecer a todos vocês que estão aí desse lado, porque sem vocês nada disto é possível. E agora, hashtag siga um milhão, podemos sonhar. Agora, falando também já na série da Amazon, para deixarmos também já este assunto arrumado, porque tivemos várias novidades durante o mês de Agosto. Não vou falar muito aqui sobre as novidades da série, porque no dia 2 de Agosto, a Amazon revelou esta foto da série, Valinor, as duas árvores, e toda a gente ficou chocada, o mundo parou. E nós, é claro, nesse dia 2 de Agosto, fizemos logo uma live onde analisámos a fotografia, a imagem, tentar perceber quem era aquele personagem, onde é que ele estava, com onde é que se passava, todos os detalhes nós tentámos realmente analisar. Fizemos essa live, entretanto, no TT News de Julho, que saiu depois da live. Também já falámos aqui na série, portanto não me vou alongar mais, Por isso, passem lá no TT News, passem lá também na nossa live, para saberem um pouquinho mais sobre a novidade que a série lançou, no dia 2 de Agosto de 2021. A Amazon publicou a foto nesse dia, para celebrar o fim das filmagens da primeira temporada da série, e revelou também, que irá ser no dia 2 de Setembro de 2022, que a série vai estrear. Sim, daqui a um ano. Nós estávamos meio na dúvida para saber se ontem, que é o dia em que se marcam os 48 anos da morte de Tolkien, é também o dia em que falta precisamente um ano para a série estrear. Por isso, a Inês aqui, do passado que está na ignorância, não sabe se saiu alguma novidade ou não. Vocês já vão saber, e eu, hoje, também já sei. Dia 3 de Setembro. Nós já tínhamos programado uma live para ontem, sobre o lançamento do Nature of Middle Horror, também foi ontem, e também para celebrar um pouquinho a vida de Tolkien. Se, entretanto, saiu alguma coisa, vocês já sabem. Nós também comentámos lá, na live, se tiver saído alguma coisa da série. Depois disso, também tivemos uma notícia sobre a série da Amazon dos Senhores Anéis, em que eles vão sair da Nova Zelândia. Isto foi um bocado estranho, porque já todos nós estamos habituados a olhar para a Nova Zelândia como a nossa Terra-média, porque tivemos lá os filmes do Peter Jackson, e agora tínhamos lá a série, ou seja, quando a série revelou que ia para a Nova Zelândia, e toda a gente ficou contente. No entanto, eles revelaram que se vão mudar para o Reino Unido, bem cá para cima. Por um lado, também faz sentido, porque a série também tem produções a decorrer no Reino Unido, então meio que é para ter tudo junto. E também, em termos de logística, o Reino Unido está mais acessível do que a Nova Zelândia, lá no cantinho do mundo. Por um lado, também é estranho, porque nós sabemos todos os apoios que a Nova Zelândia estava a dar à Amazon para que fosse lá filmada a série. No entanto, eles avançaram também que a primeira temporada da série encerrou então, como disse, dia 2 de agosto, as filmagens da primeira temporada. A pós-produção da primeira temporada vai continuar na Nova Zelândia até junho do ano que vem, de 2022. Entretanto, em janeiro, vai começar a pré-produção da segunda temporada. Ou seja, tivemos a primeira temporada gravada na Nova Zelândia. Vai continuar lá a pós-produção, até junho do ano que vem, dia 1 de janeiro. Começa no Reino Unido a pré-produção da segunda temporada. Já que falámos na live do dia 2 de agosto, onde comentámos a imagem que a Amazon revelou, tivemos também uma participação do Sérgio, mais uma vez, no Fórum Conan, mais uma vez nas lives desbravando. Desta vez, onde falaram sobre o filme Hellboy, de 2004. Tivemos também o lançamento da nossa entrevista com Douglas A. Anderson, que é nada mais nada menos do que o autor de O Hobbit anotado, de A Notated Hobbit, que entretanto, em julho, já teve também o lançamento inédito aí no Brasil. Fizemos mais uma vez a nossa live privada para membros aqui do TT. Estas lives são exclusivas para quem é membro escudo de Galvorn e escudo de Ouro. E se vocês não conhecem o nosso programa de membros, neste programa de membros vocês têm três níveis. Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Cada um deles tem um preço diferente, sendo o de ferro mais barato e o mais caro o de ouro. E através destes pacotes, destes planos, vocês têm acesso exclusivo a conteúdo produzido aqui por nós no YouTube, incluído lá está as lives, temos também post na comunidade, figurinhas, stickers exclusivos também, e também episódios de HNC, de histórias não contadas. Ou seja, se quiserem então ajudar-nos monetariamente, podem fazê-lo através do nosso programa de membros e ainda ganham porque têm acesso a conteúdo exclusivo. O conteúdo normal do YouTube mantém-se, mas é apenas um plus, um extra para quem nos ajuda. Neste caso, a live que fizemos no mês de Agosto foi para celebrar um pouquinho os 100 mil inscritos. Falámos também agora no lançamento do Nature of Middleheart. Falámos também no anúncio que tivemos no mês passado do novo livro da Turma da Mónica, do Senhor dos Pincéis, O Rascunho do Rei, e falámos também de mais novidades, de mais curiosidades. Como sabem, as lives para membros são lives mais descontraídas, onde vamos respondendo a perguntas dos membros, fazendo comentários, falar uns com os outros, e por vezes também temos convidados especiais. Por isso, pessoal, vocês já sabem, se nos quiserem ajudar e também ter algum retorno, sejam membros aqui do TT. E gosto também sempre de agradecer aos nossos membros. Temos aqui os nossos membros que tivemos até agora, até ao final do mês de Agosto. Por isso, muito obrigada a todos vocês. Como indicámos, ontem foi o dia em que saiu oficialmente o livro de Nature of Middleheart, com o lançamento também aí no Brasil, com o título A Natureza da Terra-Média. Mais uma vez, o TT teve um cupom exclusivo no submarino, onde vocês tinham desconto de 20% na pré-venda do livro A Natureza da Terra-Média. Este cupom esteve em vigor de 6 a 13 de Agosto. Tivemos também neste mês o anúncio que iremos ter um livro sobre Edith Breath, ou seja, Edith Tolkien, a esposa de Tolkien. O livro chama-se The Gallant Edith Breath, J.R. Tolkien's Inspiration, e é um livro pela Walking Tree Publishers. Este livro é da autoria de Nancy Butting e chamamos Emil Keyes. O livro já saiu no dia 15 de Agosto. Foi anunciado mais um livro, desta vez um livro de John Howe. O livro chama-se Fantasy Art Academy, Inspiration Approaches and Techniques for Drawing and Painting the Fantasy Realm. É um livro onde basicamente temos mais de 150 ilustrações, poços e demonstrações, algumas destas artes exclusivas mesmo para o livro. Este livro serve para nos descrever, para nos mostrar o processo criativo e inspiração por trás da arte de John Howe. Onde John Howe descreve algumas técnicas, faz demonstração dessas técnicas, e onde temos também histórias de background sobre algumas pinturas. É um livro para os fãs, mas também para artistas. E nós também já temos aqui uma resenha de um livro de arte do John Howe, Myth and Magic. Foi agora anunciado durante o mês de Agosto que iremos ter mais uma exposição em homenagem a Tolkien. Desta vez, a exposição chama-se The Art of the Manuscript, ou seja, a arte do manuscrito, e que irá decorrer entre Agosto do próximo ano e Dezembro. Esta exposição irá ser organizada pela Universidade de Marquette, nos Estados Unidos, e irá conter uma coleção de originais de Tolkien. Além dos manuscritos conhecidos, temos também materiais inéditos e iremos encontrar mais de 100 itens, mais de 100 artigos. A exibição irá tratar do trabalho de Tolkien pela ótica dos seus manuscritos. Tanto em termos do material que ele estudou enquanto filólogo medieval, quanto dos manuscritos que ele criou enquanto desenvolvia o seu legendário. O professor Tolkien estava profundamente imerso na complexidade dos manuscritos e esta exibição vai ilustrar como diferentes aspectos da tradição manuscrita encontraram expressão na vida académica de Tolkien e na sua escrita criativa. A exposição irá ser no Agarty Museum of Art na Universidade de Marquette. Neste mês também tivemos novidades relacionadas com jogos. Pois bem, no ano passado, em junho, foi anunciado que iria ser lançado um jogo para o telemóvel, para o celular, de Tolkien. Este jogo chama-se Lord of Rings Rise to War, despertar da guerra, digamos assim. Este jogo tinha sido anunciado que seria um jogo de estratégia sazonal e depois tivemos vários meses sem notícias. Saíram aí uns pequenos betas do jogo, mas nada demais. E finalmente, agora em Agosto, foi anunciado que o jogo irá sair dia 23 de Setembro. O jogo é resultado da parceria da NetEasy Games e da Warner Brothers Interactive Entertainment. E os fãs da Europa, América, Oceania e do Sudoeste Asiático já podem pré-registrar-se no jogo e receber um gift pack que estará depois disponível após o lançamento do jogo. Ou seja, vocês já podem ir ao site oficial do jogo e fazer lá o pré-registro, para depois, quando o jogo sair, terem algumas recompensas exclusivas. O jogo lá está, é baseado nos livros de Tolkien, do Senhor dos Anéis, e também nos filmes, na trilogia de filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Na busca pelo Anel, os jogadores irão poder construir exércitos e expandir territórios pela Terra-média. Podem estar do lado do bem, mas também do lado do mal, planear ataques a outros membros, fortificar as suas defesas contra inimigos e também formar alianças. Foi também revelada mais uma mini expansão para o RPG War of the Ring, Guerra do Anel. Esta mini expansão chama-se The Faith of Erebor, mas não temos mais informações de quando é que poderá ser lançada. E no dia 24 de Agosto, a Asbro, numa super conferência online, anunciou que o estúdio Wizard of the Coast irá juntar Magic the Gathering, o famoso conhecido jogo de cartas, irá reuni-lo com Lord of the Rings, com o Senhor dos Anéis. Esta expansão irá, contudo, irá ter um card completo, mod online e arena. O jogo irá reunir, é claro, todos os personagens icónicos, lugares e paisagens. Os jogadores poderão aventurar-se na Terra-média em busca de um anel e conhecer os personagens marcantes da franquia. Boosters de Gandalf, Gollum e Frodo vão ser lançados por volta de 2023. Em relação a anúncios de figurinhas e colecionáveis deste mês, a Primemon Studio anunciou esta fantástica figura, esta fantástica estatueta dos Nazgul, que atacam Frodo e os Hobbits em Weathertop. A Iron Studios anunciou esta figura também maravilhosa do Witch King. E a Letta Workshop anunciou que iremos ter esta réplica do frasco de Galadriel. Saindo agora aqui um pouquinho do tema de Tolkien, mas falando também em fantasia, a Amazon BR anunciou um prémio Geek e Literatura juntamente com o Omelette e com a editora Pipoca e Nanquim. Para obter estes prémios, participantes podem enviar as suas obras de banda desenhada de qualquer género e também livros de ficção científica, fantasia ou terror. O vencedor irá ganhar 10 mil reais e a sua obra irá ser impressa pela editora Pipoca e Nanquim. As inscrições decorrem entre dia 22 de setembro e dia 22 de outubro e eu vou deixar aqui em baixo o link do regulamento do concurso para saber a mais informações. Em relação aos aniversários deste mês, tivemos alguns. Vamos começar pelos atores da trilogia de filmes do Hobbit. Tivemos o aniversário de Evangeline Lilly, Dauriel, Stephen Fry, o ator que interpretou o mestre da cidade do lago, Radagast, ou seja, Sylvester McCoy e tivemos também o aniversário de Richard Armitage, o ator que interpretou Thorin. Tivemos também o aniversário de John Noble, Dan Hector e também de Billy Boyd, o nosso segredo Pippin. Para além disso, tivemos os aniversários de dois grandes, maravilhosos ilustradores da obra de Tolkien, John Howe e Alan Lee. Em relação também a lançamentos de livros que celebraram o seu aniversário este mês, tivemos a notícia de Hobbit, Letters of J.R. Tolkien, The Fall of Gondolin e tivemos os volumes do History of Middle Earth, o 2, 3, 4, 6 e 8. Antes de terminarmos, queremos deixar aqui o nosso apoio para a artista tolkieniana Jenny Dolphin. Ela informou nas suas redes sociais que infelizmente tem um dano na visão, no seu olho direito, que pode vir a ser permanente. Nos últimos meses, temos acompanhado as informações médicas que a Jenny Dolphin tem partilhado com os fãs e no dia 29, ela trouxe esta triste notícia. Iremos continuar a acompanhar o seu trabalho e também o estado desta situação e deixamos aqui a nossa mensagem de apoio e carinho para a Jenny Dolphin. Ela é uma artista que está sempre presente nos nossos vídeos, nós usamos bastante as imagens dela, eu pessoalmente gosto bastante e em breve faremos um perfil de artista para ela, assim como vídeos também com as suas artes, como fizemos para outros ilustradores de fantasia, como por exemplo, John Howe, Alan Lee, Ted Nesmith e Jeff Murray. A equipa do TT deseja a Jenny Dolphin as melhoras e muita coragem e muita força para esta luta. É uma artista que nos é bastante querida e nós só torcemos pelas suas melhoras. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado destas notícias, deste TT News e que venham muitas mais agora em setembro. Não se esqueçam, deixem like no vídeo se ainda não o fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam o canal e tornem-se também membros. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais e seguindo também o nosso site oficial do Tolkien Talk. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também já sabem se não houver nenhum link direto para um artigo que vocês querem comprar na Amazon podem utilizar o link do TT para a Home Page da Amazon.com.br e a partir de lá procurar o produto que vocês querem comprar e a partir daí ele já vem associado ao link do TT. Também nos podem ajudar comprando através do Submarino onde temos lá uma página com diversos artigos selecionados para vocês relacionados com Tolkien, livros colecionáveis e também outros livros de fantasia de outros autores de fantasia. E ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal também nos podem ajudar através da nossa chave Pix ou do PicPay e isto sem qualquer compromisso e com qualquer quantia monetária que vocês pretendem doar. Ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos aqui do YouTube. Por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti